Livro, O Novo Tipo de Amor, de E.W. Kenyon, capítulo 3, O que Jesus disse? Jesus veio para cumprir a primeira aliança com seu sacerdócio, expiação, sacrifícios e lei, e ao mesmo tempo estabelecer uma nova aliança, baseada numa perfeita redenção, em vez da penitência, outorgando para a nova criação um novo sacerdócio, com novos sacrifícios e uma nova lei, conforme está escrito em João 13, 34 e 35. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Ele nos dá nesta passagem a nova palavra, ágape, que é traduzida na versão ao meio da revista e corrigida como amor ou caridade. Não somente isso, mas baseado em sua obra consumada, ele está introduzindo uma nova criação, que viverá debaixo do domínio dessa nova lei. Sobre a primeira aliança, em Atos 7 e 8, na defesa de Estêvão, ele a chama de a aliança da circuncisão, a qual foi dada a Abraão. Mas a aliança que Jesus está estabelecendo é a nova aliança da criação, é a circuncisão do coração, profetizada por Ezequiel. Ezequiel 36, 26 e 27 diz Esta é uma profecia da nova criação, de um espírito humano recriado. Porei dentro de vós espírito novo, tirarei de vós o coração de pedra. Este é o coração egoísta do homem natural. Porei dentro de vós o meu espírito. A nova criação terá o Espírito Santo. Ezequiel 11, 19 desenvolve o pensamento um pouco mais. Dar-lhe-eis um só coração. Isto significa que eles serão todos governados pelo amor. E porei um espírito novo dentro de vocês. O velho espírito humano, o homem real, está para ser recriado com a natureza e a vida de Deus. Novamente ele diz Tirarei da sua carne o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Este é o homem da nova criação. O judeu entrou na antiga aliança através da circuncisão. Nós entramos na nova aliança pelo novo nascimento. A antiga aliança fez deles servos. A nova aliança faz de nós filhos. Colossenses 2, 11 nos diz O argumento do Espírito é fácil de entender. Nossa circuncisão não é física, mas espiritual. Deus não retirou uma porção do corpo físico, mas despojando o corpo dos sentidos ou da carne. Isso significa que ele está retirando o domínio do corpo físico sobre o espírito humano. Quando o homem foi criado, seu espírito dominava, mas quando ele pecou, o corpo físico ficou predominando, de modo que o seu espírito ficou dominado pelo corpo. Aqui ele diz que está despojando o corpo da carne. Ou seja, ele está fazendo o que é relatado em Romano 6, 6. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Aqui o Espírito está tentando esclarecer na linguagem dos sentidos o fato de que, quando um homem é recriado, o corpo físico perde seu domínio. Colocando isso de outra maneira, em Adão, após a queda, o corpo físico predominava, mas na nova criação, por meio de Cristo, o espírito predomina novamente sobre o corpo físico ou sobre os sentidos. A razão pela qual os homens não podiam amar a Deus e amar uns aos outros na primeira aliança, era porque seu coração era egoísta, dominado pela morte espiritual. O único amor que ele tinha era o do tipo filéu. O amor filéu está baseado no egoísmo. Agora estamos preparados para entender o que ele quis dizer quando falou O homem natural não pode fazer isto somente o homem da nova criação. Você pode ver como é absurdo dizer às pessoas do mundo que elas devem se amar? Elas não podem a menos que recebam a natureza de amor do novo nascimento. João 15, 9 e 10 fala A palavra permanecer vem da palavra grega meno. Ela significa se estabelecer, ficar. Em outras palavras, Jesus disse Em outras palavras, este novo tipo de amor criou um novo domínio, um novo reino. Devemos nos estabelecer nesse reino como habitantes permanentes para nunca sair do domínio do amor. A pessoa deixa de ser perigosa para as outras quando muda para o domínio do amor. Toda migração, saindo desse domínio, leva à terra do perigo. O amor se torna belo e muito atraente quando nele permanecemos e permitimos que ele permaneça em nós. Em 1 João 4, 16 nos ajuda a entender isso mais plenamente. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus. E Deus nele. Queria que soubéssemos o que significa, na verdade, na vida diária, ter fé no amor. Uma fé maior do que temos em qualquer outra lei da vida. Para que saibamos conscientemente que estamos vivendo no domínio do amor. Que estamos agindo como os cidadãos que estão vivendo neste domínio devem agir. Que estamos assumindo nosso lugar como filhos do amor neste domínio do amor. Estamos convencidos de que temos que aprender a linguagem do amor, a etiqueta do amor e as leis que governam este reino maravilhoso.